Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai ao ar aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e desce o dedo no like. Vídeo todo dia às 6 horas vlog e ao meio-dia temos lista 10 aqui no canal, beleza? Bom, seguinte, vocês estão vendo aqui ó, o Opala está sem motor, porque aqueles mecânicos ali tiraram o motor do Opala porque a gente tem uma coisa muito importante para fazer aqui neste momento, antes de turbinar o carro. Aqui, do outro lado, desculpa, olha só, o carro já está aqui sem o volante do motor e embreagem, que isso aqui já foi lá para a Displatec, o Thiagão da Displatec já vai fazer uma embreagem para aguentar a preparação, tá? Embreagem original do carro não aguenta a preparação, não adianta você vir com esse papinho para cima de mim, olha o câmbio aqui ó, Opala. Então não adianta você vir com esse papinho, não, eu coloquei, rodei, mentira velho, então o carro era fraco demais e a embreagem original aguentou, então a gente já fez isso antes de mandar o carro para o Giba para fazer o coletor de escape para colocar a turbina aqui. Ainda estamos na treta do Injeta ou Carburo Opala, está difícil, isso aqui não acaba, vou perguntar aqui ó. Estou fazendo besteira, dá licença. Eu não posso contar o que ele está fazendo, eu sei o que ele está fazendo, ele está fazendo besteira mesmo. Então, se ele não pode falar sobre o Opala aqui agora, eu posso dizer que o Opala... É verdade? Não, é o que? Nada? É o seguinte, é... Não, é só me fala, é verdade? É verdade. É o seguinte, é... Injetado então, né? Calma velho, você nem escutou o que a galera falou, meu. Não, esse vídeo ainda não vem não, velho. Não é injetado? Não, cadê o motor? Cadê o motor? Cadê o japonês com o óleo na boca? Do filme do Velho Furiosa. A gente precisa gravar mais vídeos aqui para essas coisas acontecerem. A gente grava um vídeo e o negócio muda de um dia para o outro. Exato, mas o Arthur filmou já o motor saindo aqui, a galera vai estar assistindo aqui no vídeo. Você mostrou também a embreagem? Cara, não, olha isso. Vou mostrar aqui para vocês a embreagem do caminhão, se liga. Gigante, né? Põe a mão aí, só para a galera ter ideia. É que a mão é grande, velho. Olha o tamanho da embreagem, velho. Minha mão cabe no meinho aqui da embreagem. Gigante. Gigante. Bom, então... Mas já acabou o sorteio? O sorteio? Acabou. Já? Acabou, já temos um vencedor já. Então, beleza. Eu quero saber quem é o sortudo depois. Tá bom. Então, bora. Deixa a... Vai a embreagem lá para o cargão, porque eu já falei que esse negócio de carro preparado com embreagem original... Não esquece. Sim, não funciona. E agora temos outras coisas para resolver e a gente volta logo mais. Bora. Vai o que? Retorno de óleo? Retorno... Fazer o retorno de óleo agora. A gente vai utilizar a conexão da Metal Horse. Tá? Porque é o que acontece. Geralmente o pessoal usa ali aquela conexão... Deixa eu ver se tem. Isso aqui, olha. Solda esse piruzinho lá. No cárter aqui. E daí põe a mangueira com braçadeira. Quando você usa o kit da Metal Horse, você coloca isso daqui. Fura. Prende. São duas borrachas que fazem a vedação, né? Prende por dentro no cárter. E daí usa uma conexão aqui AN. Então a sua chance de você ter um vazamento que é grande, vira zero. Ele vai de grande para zero. É tipo isso. Tem um nome bonito esse negócio. Como é que chama? Book Head. Book Head AN Curto Cone. Prende por dentro e já era, não vaza. Problema resolvido pela Metal Horse. Na verdade, depois que eu descobri isso aqui, eu não conheci essa solução aqui. Depois que eu conheci todos os carros que eu participo da montagem aqui na Autosupro, só que não são todos, eu uso isso aqui. Pescador. É, os trapalhões. Puta, já era a Broca. Nossa, mano. Meu Deus. Não fez nada. É. Oh, fez até. Fez. Não, continua agora. Continua agora. Tem um estidente lá, se vocês queriam dizer. Mano, já era o bagulho. O bagulho lixo. Não, o cárter do local. Devia ser para madeira isso aí. Olha o guarda alto. Não vai. Não vai. Mano, eu vou ter que ir lá na Sodimark e comprar uma sarra-copa. Eu acho que o cárter do local é blindado. Mano, o bagulho era para madeira, Tomil. Não, acho que não. Ah, sim, Tomil. Para gastar desse jeito aí, porra. Não, acho que é uma sarra-copa que não é muito boa. O bagulho era de madeira. É, tem marcas de madeira ali. Olha isso, é de madeira o bagulho. Por que a gente tem que ser tão lixo lá na Auto-Super? Por que, gente? Olha isso. Escreva nos comentários. Por que a gente não pode... Não, depois a galera fala assim. Nossa, por que demora tantos projetos? Por isso. Por isso, tá ligado? A gente demora um dia. Um dia, porque tem que ir lá comprar uma sarra-copa nova agora. Eu vou lá agora comprar. Bom, galera, eu precisei sair para comprar os negócios. Aí eu fui lá embaixo na lojinha com a sarra-copa que tinha que comprar. Daí comecei a falar com o Léo, com a Fabi, fazer stories da loja e tal. E esqueci. Aí eu voltei aqui em cima depois de um tempão. Mas o moleque aí foi lá e eu não sabia do que eles estavam me cobrando, velho. Sério. Sem idade. Tinha uma idade. Tinha uma idade. Aí eu comprei agora o bagulho certo. Olha só, ferramenta profissional é tudo na vida, hein, Tono? Opa, vamos ver agora, hein? E já comprei também um outro para fazer o da Chevy. Ah, eu deixei na frente da Chevy. A galera está muito falando sobre turbo carburado. Turbo carburado, montou o Opala ainda turbo carburado. Mas a gente já montou dois. A gente montou o Apollo e montou o Gurgel carburado aqui, certo? Eu acho que o Opala tem que ser na injeção. Me ajudem aí nos comentários, né? E o Apollo ficou legal, hein? O Apollo ficou legal. A galera que quiser ver o Apollo, lembrar desse projeto aqui, ó. Clica aqui, dá uma olhada. Assiste lá. Foi uma pesão. Carburado, turbo. E eu acho que o Opala tem que ser injetado. E você, Tomeiro? Eu acho que sim. É bom. Tá bom, tá bem, obrigado. Tá todo mundo lesado hoje. Energia via Wi-Fi aqui, ó. Caramba. Ó, eu vou te contar aqui, acho que deu umas... Não, começa girando antes, né, Tomeiro? Caramba. Legal. Legal. O pano tá mais sujo que o carro. Agora pega o pininho pra ver se passa. Olha. Olha, ficou uma bosta. Cara, precisa comprar aquele negócio que é uma maravurizinha de Natal lá e vai fazendo... É uma árvore de Natal, velho. Você faz o fogo e ela vai parando nos estágios, tá ligado? Ah, é verdade. É que essa eu não conhecia, velho. Eu fui comprar a ferramenta que eles me pediram. Mas deu certo. Deu funcionou. Até porque pra Cheve, pra fazer o intercooler é desse tamanho. Eu já comprei o da Cheve, já. O copo. Pra curar pro intercooler. Ah, e tá fácil, hein, Tomeiro? É lindo. É. Um pouco torto, né? É, não. Aqui depois a gente vai ter que dar um batidinho. Batidinho. Galera, acabou de chegar aqui pra gente uma pequena embreagem da Displatec que pesa uns 68 mil quilos junto com o volante. Essa aqui é a nova embreola. Ai, meu Deus do céu, vou cortar o dedo. Essa aqui é a nova embreola do Opalão aqui pra vir em turbo, pra aguentar pressão. É uma embreagem de lona HD com 20% mais carga no pedal lá. Mas aqui com uma capacidade de, eu acho que até 250 cavalos. Aguenta isso aqui. Ou seja, vai dar e vai sobrar pro que a gente vai montar. Esse daqui não é o produto high-end. Esse daqui é um produto super acessível pra ser divertido, poder colocar no carro, brincar. O pedal fica um pouco mais pesado só e aguenta muito pau. Não é de cerâmica, né? Como eu disse, as pastilhas são de lona. E o objetivo disso aqui é você poder pagar um preço justo. Custa acho que R$ 1.350,00 numa peça dessa. Já com o volante retificado. E você coloca no seu carro, vai brincar, vai se divertir, acelerar. Burnout, o carro não vai dar pau. E eu tenho que ver outro negócio aqui que eu esqueci que tem mais coisas pra falar pra vocês aqui. Mas eu dei uma alucada agora. Pera aí que eu vou falar pra vocês aqui, ó. O que mais? Boa! E é isso. Na verdade, eu só tinha que falar mais uma coisa. Não vibra, galera. Esse aqui, você tá saindo do farol, sabe aquelas embreagens pesadas? Se você vai sair do farol, o carro faz aqui. Quem tem carro modificado ou embreagem de cerâmica, sabe que quando você vai sair do farol e tem muita carga, dá aquela... O volante não gruda direto. Então dá aquela patinada, aquela balançada assim, detona, enfim, mó ruim. Isso aqui não faz isso, tá? Isso aqui é tesão, fica um pouquinho mais pesado no pedal, mas é pura diversão. E agora nós vamos fazer isso aqui, aqui, assim, ó. E jogar aqui. Mas pera aí que meu alarme tá tocando mais uma vez, como sempre, em todas as gravações. Como vocês podem ver nesse motor aqui maravilhoso que tá aqui. Mentira! A gente vai colocar aí, vamos fazer rodar aí. Tem desconto na Displatec? Tem desconto na Displatec. Se você é um inscrito da Autosuper, liga lá. Fala, Tiagão, beleza? Tô precisando de uma embreola aqui. Só que é o seguinte, meu irmão, tô quebrado esse mês, me ajuda, eu sou inscrito da Autosuper. O cara fala, tá, beleza, vou te dar uma condição legal. Eu acho que ele consegue até, dependendo da peça, uns 10% de desconto. Tô jogando no ar agora, boa sorte. Espero que o Tiagão te dê 10% de desconto. Tamo junto, bora! Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, cheguei aqui no Giba. Fala, Giba, beleza? Como é que tá? Na paz? Na paz nada, né? Você tá de cabelo em pé, trabalhando pra caramba, cheio de carro aqui. Vou falar, olha o Giba, eu vou falar, trabalha, hein, mano? Você descansa, Giba, de vez em quando ou não? De vez em quando. De vez em quando. Assim, mais ou menos, não é sempre, né? Bom, Giba, você deu uma olhada aqui, o que que vai fazer aqui? Como é que vai ficar? Você já viu aqui, se dá tudo certo aqui? Vai dar jogo? Vai dar jogo, vai ficar legal. Ó, a turbina vai ficar ali mesmo, né? Vamos mostrar aqui pra galera. O irmão falou que não vai for só a telinha aqui, então nós já posicionamos ela. Só pra mostrar pra galera, ó, a turbina, onde ela vai ficar, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. Ela vai ficar aí. Isso. Na cara do gol. Aí, o escape vai descer reto, né? Ele quer duas e meia reto, sem abafador, sei lá. Se calma, não fica. Não vai ficar, né? A turbina abafa, né? Abafa, fica gostoso agora. Exato. Aí o escape, como que vai ser feito, galera? O coletor vai ser feito tubular, de aço carbono aqui. E o escape, desde a saída da turbina até o final lá, full inox. Certo? Porque não faz sentido fazer o coletor também de inox, galera, porque aí vai vir um coletor de admissão que fica em cima e é um pleno. Ele vai esconder tudo, né, Giba? A hora que vier o coletor, mais pressurização, flauta aqui, nem dá pra ver o coletor, né? É. Certo? Aí a gente conseguiu ter uma ideia do radiador da Metal Horse e depois a gente vai colocar ele certinho aqui e vai inverter só pro outro lado a ventoinha, né? Porque daí a ventoinha é só você mudar a ligação, ela gira pra um lado ou gira pro outro, certo? Isso. E a parte de intercooler, pressurização, tudo vai ser feito lá na supercooler, tá? A gente vai fazer daí em alumínio. O Giba geralmente faz aqui pra gente, mas como a gente sempre fala nos vídeos, não é o trampo do Giba. O trampo do Giba é coletor de escapamento e escapamento completo, certo? Se precisar, às vezes ele faz, mas o core mesmo é isso daí. Giba, quanto tempo mais ou menos você acha aí pra fazer? Isso aqui é trabalhoso, hein? Tem bastante coisa pra fazer. posicionar essa turbina aqui no lugar, vai, né? Bastante tubo ali. E vai umas duas semaninhas aí porque a gente também vai trabalhar em conjunto com a supercooler, né? Pra fazer casar tudo, né? Casar tudo direitinho. Sim. A supercooler é parceiro aqui do Giba, o Marcelo também. Então, geralmente, às vezes, quando precisa fazer esse trampo, eles fazem já meio que em parceria. O Marcelo vai vir aqui, vai dar uma geral mais ou menos pra ver se tá tudo certinho, né? Porque, opa, ela tem aquelas coisas chatas, né? O mesmo, a mesma porca, que vai uma porca aqui, uma porca maior, assim, é uma presilha que vai, né? Aqui, galera. Vai uma castanhinha. Castanhinha, isso. E ela é a que prende o coletor de escape e o coletor de admissão no cabeçote. Aí o que acontece? Se você não fizer uma flange da mesma grossura, dá problema. Vou pegar a castanha pra mostrar. Pode pegar, pode pegar se tiver. Então, o que acontece? Se você não fizer as flanges da mesma grossura, você vai ter problema na hora de prender essa castanha, entendeu? O Giba vai pegar lá pra mostrar pra vocês. Só pra terem ideia, por que que é isso é importante. Porque quando a gente fez a troca do coletor, a gente já tinha o escape feito aqui, que era um quatro em dois. E daí a gente colocou o coletor de admissão, as flanges eram diferentes. E na hora que você coloca essa castanha, ela ficava torta. E daí ela não dava a edação correta. Porque você torqueia, ela entorta, aperta mais de um lado e alivia do outro. E era um problema que tinha aqui no Opala. Então, a gente vai resolver isso agora. Vai deixar o carro montado em definitivo, né? Acabou, velho. Agora não tem mais conversa. Pra quem não sabe, esse carrinho aqui foi o meu primeiro carro. Quando eu fiz 18 anos. Já era do seu Zé, né? Aí o seu Zé deu o carro pra mim. Então, eu tenho muita história com esse carro aqui. Muito carinho por ele. É verdade, né? Porque na época que ele fez 18 anos, meu pai tinha um Vectra verde dessa cor. E tinha esse Opala. E daí meu pai falou assim, ó. Pode usar o Opala aí. Vai ser seu primeiro carro, não sei o quê. Depois, no final das contas, o seu Zé meio que se arrependeu. Deu o Vectra pra ele. E pegou o Opala de volta. Mas foi bom. Porque aí eu montei meu primeiro turbão, que foi aquele Vectra. Foi o primeiro turbão, que foi o Vectra. O carro bem legal. E desvileirou o Opala. Porque eu vou contar pra vocês. Ele fez um som deboche no porta-malas. E colocou a roda 18 no Opala. Pelo amor de Deus. Deu fome agora, hein, Giba? Essa daqui deu fome agora, hein? É isso aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, ó. O que acontece? Isso aqui, ó. Quando ele vai aqui. Então, o que acontece? Ele prende tanto o coletor de escapamento, como o de admissão. Vai a flange dos dois aqui e elas se encostam. Então, o que acontece? Se elas tiverem diferença de altura, a castanha faz assim, ó. Ela fica torta. É, aperta mais um. Aí aperta mais um e alivia o outro. Aí, meu amigo, aí a gente tá danado. Porque a gente começa a ter o problema que a gente teve lá da primeira vez que a gente colocou aquele escape xing aqui. Colocou um escape xing-ling. Depois veio o coletor da Santilli. O coletor da Santilli tinha uma flange grossa. Você já tinha cantado a bola que era fina a flange daquele escape que a gente tinha comprado, né? Do coletor. Aí já adivinha o que acontecia? Vazava sempre um pouco aqui. Então, a gente não vai ter mais esse problema porque eles estão trabalhando em paralelo. Vai falar, ó, vou usar flange de, sei lá, dá um exemplo aqui, 10 milímetros, tá? 10 milímetros, os dois vão usar 10 milímetros, entendeu? Aí não acontece esse problema. Beleza, Giba. Deixar, então, a galera trampar, né? Que eu vi que esse coletor aqui vai dar trabalho, hein? Meu, eu fico pensando assim, o cara que faz esses negócios aqui é tipo obra de arte, velho. Não é fácil, sério. Bom, é isso aí, Giba. Tamo junto. Daqui uns dias a gente volta aqui pra ver como é que tá ficando o Opalão aqui, certo? A galera que quiser, corre na descrição do vídeo aqui, contato do Giba. Velho, seu carro será muito bem recebido aqui, velho. Muito bem tratado, certo? Já visto pelas naves que o Giba... Quantas... Hoje tem Porsche aqui também ou não? Tem, tem, né? Toda vez que eu venho aqui sempre tem uma Porsche fazendo escape. Eu nunca vi. Acho que todas as Porsche do Brasil é escape Giba, velho. Sem brincadeira. Tamo junto, Giba. Valeu. Bom, galera, voltei aqui no Giba pra ver a obra de... Ó, eu vou falar pra vocês. Vocês vão ver isso aqui, vocês não vão acreditar no que o Giba fez aqui, assim, ó. Eu olhei e vou falar que assim, na hora que eu vi eu fiquei até meio emocionado. Porque isso daqui é um projeto tão antigo que eu tenho na cabeça com o meu irmão, com o meu pai. Uma coisa que a gente fala há tanto tempo de fazer uma modificação nesse carro, mas a gente nunca fez porque... Nunca teve tempo, tudo. A gente precisava também dos parceiros certos pra fazer isso, né? Meu pai falava assim, meu, o dia que eu tiver um escape, eu quero um escape do Giba. O dia que a gente teve escape aqui, teve um escape do Giba. E agora a gente não tem, agora a gente tem um coletor inteiro e um escape inteiro. Coletor em aço carbono, escape full inox. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Fala, Giba, beleza? Como é que tá? De boa? Não. Bom. Giba. Caracas, que trampo, hein? Que trampo. Eu vi... Vou mostrar aqui pra vocês, ó, Giba. Vamos mostrar aqui pra galera, ó. O que que o Giba fez? Trouxe a turbina aqui na frente, que foi exatamente o que a gente tinha conversado. Isso aqui fica feio na filmagem, ó. Isso aqui é do capô, tá galera? O carro tá sem capô, só pra vocês verem, tá? Então, Giba trouxe a turbina aqui na frente e olha o que ele fez aqui, ó. Ele já fez a washgate aqui e já saindo no coletor aqui, tá vendo? Por quê? Primeiro, porque a gente não queria aquele barulho da washgate riscando tanto pra atmosfera. A gente queria sentir mesmo o barulho do motor, porque o som desse escape vai ficar bonito pra caramba, né? Vai ficar uma coisa linda, maravilhosa. Embora todo mundo fala que é um 4 cilindros, é um 4 cilindros, mas é um 2.5, tá? Tem que lembrar isso. A maioria dos 4 cilindros que a gente vê pelo Brasil, no máximo um 2.0. Tem que lembrar disso. Então, assim, vai ficar um som bonito. E isso daqui, Giba, é bom porque ele também evita do peso da washgate, às vezes, aqui, né? É, ele já... Porque, às vezes, você coloca ela pra atmosfera e você tem que fazer um suporte, né? Se bem que aqui não teria tanto problema porque ele tá bem apoiado, né? Tá bem apoiado. Fica bem reforçado. É, não, ele fica preso aqui, né? Senão você teria, às vezes, que fazer um suporte, alguma coisa, né? É, sim, um mal preso, um negócio pra não ficar quebrando aqui. Exatamente. E o que ficou muito bonito é isso. Você vê toda a turbina aqui, né? E a gente vai ficar com fácil acesso pra trabalhar na turbina. Então, a gente vai colocar aqui conexão Metal Horse. Você vai fazer um negócio pra ficar bem bonito valorizar ainda mais o trampo que o Giba fez. O coletor foi feito em aço carbono, tá? O coletor tá aqui, ó. Tubular, lindo, maravilhoso. Curvas maravilhosas aqui, certo? E a gente vai lá pra parte de baixo agora pra vocês pra mostrar o downpipe. O downpipe é isso aqui, tá? É o que sai da turbina, desce aqui e vira o escapamento completo. Aqui o Giba já deixou o espaço pra sonda, né? Que às vezes a gente esquece de falar, Giba, precisa de uma, duas sondas, depende do carro. Às vezes tem sonda original, às vezes precisa não sei o quê. A gente esquece. E agora a gente vai entrar aqui no calabouço aqui, ó. Aqui, ó. Ó o Giba, escondeu ali já. Meu, eu não vi o escape ainda, galera. Só pra falar isso pra vocês, tá? Sem abafador, lembra? Sem abafador. Bom, olha aqui. Isso daqui foi o que o seu Fernando Bueno, né, meu irmão, pediu para o Giba. E vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá, o escape aqui. Olha isso. Olha só o que o Giba fez aqui. Eu vou falar uma coisa muito legal pra vocês, ó. Ele fez a curva bem lá em cima. Tá vendo? Quase, ó. Tem um dedo aqui da lataria. Porque o... Porque ele pega. Meu, isso é um problema que todo Opala tem. Se o cara passa numa lombada, ele bate aqui, ó. É, porque aqui desce junto com o escapamento. Agora aqui não, né? Exatamente. Deixa aqui o mínimo pra não bater. Na lataria do carro. E toda essa distância. E toda essa distância. Porque isso é um problema que a gente tem nesse carro há mais de 10 anos. Toda vez que passava numa lombada, batia. E agora, quando ele chegar no final de curso, ainda vai estar um pouco... Ainda vai ter um espaço, né? É. E aí vem o escape aqui. Aqui tem uma junção. Vem o escape inteiro aqui. É, aqui esse carro não precisa do flexível, porque ele é longitudinal, né? Então o movimento dele é só esse aqui, ó. Sim. Ele não é assim, então não precisa de flexível. Não precisa de flexível, né? É. E aqui, o Giba, ele sempre faz aqui, ele coloca o baflange já logo aqui. Se a gente precisar mexer em turbina, downpipe, já desmonta aqui, o escape fica montado, solta aqui. Precisa trocar a embreagem. Exatamente, ó. Tem um suporte ali, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tem um suporte aqui. Não, do outro jeito tava dando pra ver. Aí, ó. Tem um suporte aqui e já era. Ali é o downpipe. Então isso aqui é o downpipe e isso daqui é o que a gente fala de escapamento completo. Duas e meia, Giba? Duas e meia. Duas e meia inteirinho. E olha isso, ó. Na boa, vou falar pra vocês. O cara, assim, ó. Quando o cara conhece, o Giba, meu, mais de 40 anos com esse negócio aqui. Ele sabe o que ele tá fazendo. Negócio muito louco. Ele sabe que o escapamento do Opala é baixo. Então ele trouxe o mais próximo que ele poderia aqui, obviamente, sem afetar nada. Não ficar batendo na lataria. Aqui tem outro suporte, tá vendo? Tudo bonitinho. Mas ele trouxe o máximo pra cima possível. Por quê? Porque o escapamento do Opala, um que ele fica pegando daí. E outro que fica feio, quem olha do carro de trás, né? O cara olha o carro de trás. Ele vê. Se perguntar quantos Opala a gente já fez. Não dá nem pra contar, né, Giba? E aqui, a ponteira saindo aqui, certo? Exatamente como a gente pediu, acompanhando o desenho da carroceria, tá? Vou mostrar aqui pra mim, Giba? Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? O desenho da carroceria, galera, ó. A gente pediu pra que a ponteira acompanhasse exatamente o mesmo desenho ali. Também não deixou muito comprido, porque o ângulo de saída, né? Fica raspando, né? Exatamente. Vai manobrar em algum lugar que o carro... É uma valeta, né? Não, fica horroroso, fica horroroso. Lindo, maravilhoso, full inox isso aqui. Olha, vamos sair aqui. Eu vou falar aqui com o Giba. Eu preciso falar aqui, olha. Que espetacular isso aqui. Deixa eu sair. Você vai ver que eu vou demorar 50 minutos pra sair. E o Giba, quando a gente olhar, ele já tá aqui fora. O Lucas, ele vai ter que se redimir do que ele fala de 4 cilindros. Ah, ele vai ter que se redimir, né? Porque, meu, ele não pode ficar falando que isso daqui é um carro 4 cilindros. Ele não é qualquer 4 cilindros. Olha, vou mostrar este ângulo aqui do coletor pra vocês. Olha que perfeição. Coisa linda, maravilhosa. Giba, de verdade, animal. Que grande. Obrigado mais uma vez. O Giba fez um, assim, olha. Eu acho que de todos os tamps que a gente já fez aqui com o Giba, esse daqui é um trabalho mais completo, né? Porque vem desde o coletor, né? Foi o coletor feito aqui. Os outros casos que a gente já fez aqui, a gente nunca tinha feito um coletor com o Giba, né? E aqui foi feito o coletor, downpipe, escapamento completo, saída da washgate. Ou seja, meu Deus, eu quero ver esse carro ligar agora. Quero que vocês corram aqui na descrição do vídeo, segue o Giba. Manda mensagem, pede orçamento, eles respondem todas as mensagens que eles recebem aqui. Liga, certo? Também é uma facilidade, certo? Ó, você pode escolher o que você quer. Igual aqui, ó. A gente não é obrigado a fazer um projeto, por exemplo, 100% inox. Né? Porque às vezes encarece também um pouco o custo, né? O cara às vezes quer fazer tudo inox. Então aqui a gente falou, o coletor, ele vai ficar escondido. Ó, olha o que a gente pensou aqui, ó. Tá vendo? Na hora que a gente colocar tudo aqui, ó. O coletor não aparece tanto, certo? Então a gente falou assim, ó. Não vamos fazer só o downpipe e o escapamento daí todinho de inox. Porque aquele negócio vai durar a vida toda. Tem um carro aqui. Vamos ver se a galera acerta no vídeo. Assim, ó. Você vai ver agora e você já vai ter que comentar, tá? Então, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que carro é esse? Assim, ó. Vá. Mostrei, tem que falar que carro é esse. De verdade. Quero ver quem acerta, que carro que é. Acertou não ganha nada. O Jiba falou que ganha. É, ganha o escapamento completo pra ele de inox se trouxer um igual. Se trouxer um igual, tá? Eu vou falar pra vocês que carro que é. Isso daqui é um Polo da primeira geração que veio pro Brasil. Eu não sei se é a primeira geração fabricada no mundo. Mas esse é um Polo. Eu vou mostrar aqui à frente pra vocês, ó. Olha aí. Isso aqui é um VR6, tá, galera? Só pra vocês terem ideia. É um Polo Perua VR6. Único no Brasil, né? É. Que eu saiba... Que a gente... Chegou pra nós foi isso. Que a gente saiba, é. Se você tiver um, você ganhou um escape do Jiba. É. Eu acho difícil você ter um. Um Polo Perua VR6, velho. Se você tiver um desse aí, você ganha um escape e ainda ganha uma grana do Jiba. Que carro, hein? Essas coisas que aparecem aqui pra você é demais, né? A gente... Beleza, a gente fala de Ferrari, fala de GT3, fala não sei o quê. São carros icônicos e tudo mais. Aí chega e aparece um carro desse, sabe? Do tipo assim, obviamente que não tem o valor de uma Porsche, de uma GT3 e tudo mais. Mas, cara, o valor sentimental de quem guarda, de quem tem esse tipo de coisa, às vezes é maior do que o cara que tem a Porsche, né? Muito louco. Animal, Jiba. Parabéns, aí. Mais um. Ele tá fazendo o quê? Escape completo, Jiba? Ainda não tem nada aqui, né? Já tinha, né? Ah, já tinha. Já tinha escape, mas vai trocar, fazer, mudar tudo. Vai fazer tudo, né? Tá bem feito. É, e o dono tá com outro carro ali. Esse dono aí, ele é vagueiro, curte o negócio. Parabéns pela caramba. É o tipo do cara, assim, que mantém essas lendas vivas aqui e guarda muito bem. Deixa o carro bonito, certo? O carro tá impecável olhando aqui de lataria, ó. Tem alguma coisa da hora pra nós mostrar lá, assim, pra eles? Mas esse aqui era o mais da hora, né? Pra mim parece que é o único, né? Nós tem... Tem... Tem umas caranguinhas lá? Não, não tem. Vamos mostrar alguma coisinha? Vamos mostrar lá pra galera o que tem do outro lado aqui. Pera aí que eu vou lá com o Jiba, eu vou mostrar pra vocês já. Olha que maldade que o Jiba fez aqui agora. Ô, Jiba, sacanagem. Meu Deus, deu até uma palpitação aqui no coração na hora que ele ligou. O motor aqui, um V8, se liga. Vai esperar o carro estentar, tá no cold start aqui. Pô, tá bonito, hein? Olha isso. Que não dá pra ver. O que que fez esse carro, Jiba? Esse carro aí, a gente fez os coletores dele. Fez coletor? Coletor. Com duas colegadas, escape completo de 3,5. Vixe, imagina. É dois... Dois e três e meia. Dois e três e meia. Caraca, velho. Então, ou seja, fez coletor e escape completo. Nossa, deve estar demais isso aí, ó. Mano, eu falo que o Jiba, ele é muito louco, velho. Vocês... É porque colocou um motor de HB20. É um motor de HB20. Mano, olha isso. É um motor de HB20 num jet ski e tá fazendo escapamento aqui no Jiba. Mano, eu vou falar que tem os caras que são lasanheiros até no mar, né? Caraca, meu. Motor de HB20 num jet ski, velho. Dois e ele? Vamos lá. Vamos lá. Agora o Jiba já falou que deu esquentado lá, dá pra acelerar. Vamos ver. Bom, galera. Tava gravando lá no Jiba. Acabou a bateria quando eu tava mostrando o Mustangão lá acelerando pra vocês. Acontece. Mas aí o que acontece? O Gil já pegou o carro lá no Jiba e o carro veio aqui pra Supercooler. Eu tô na Supercooler. Agora a gente vai fechar a parte do coletor. Eu achei que a Supercooler fazia coletor de admissão. Eles não fazem mais. Eu vou ter que usar algum coletor pronto aqui e fazer a pressurização, tá? Do carro. Vou ter que mudar esse coletor de admissão aqui. Não vai ter jeito. E ele vai fazer a parte de pressurização e arrefecimento também. Estamos vendo aqui direitinho o que a gente vai usar, tá? Então tem bastante coisa ainda pra trabalhar. Coisas aqui pra se trabalharem no carro. Até o carro ficar pronto. Mas a gente tá no caminho certo. Eu acredito que na próxima semana aí a gente vai tá com tudo definido. Pra daí poder começar a fazer a parte elétrica e instalar a FuelTech, tá? Realmente eu decidi por não fazer ele turbo carburado. A gente já montou o carro turbo carburado lá. E daí seriam dois gastos. Montar turbo carburado pra depois ter que gastar pra fazer a injeção. Então eu optei por fazer tudo numa vez e finalizar pelo menos essa etapa do carro turbo com motor original, tudo bonitinho, tudo certinho aqui, beleza? Então galera, comenta aí no vídeo tudo o que vocês querem ver no Opala aqui nos próximos passos, tá? Soluções. A gente já, boa parte das coisas já conseguimos resolver, né? A turbina tá posicionada. Agora vai vir a parte de coletor e tudo mais. E vamos que vamos. Tá difícil. Eu quero ver esse carro funcionando logo. Tô ansioso. Mas ainda tem um caminho aqui pra percorrer algumas coisas. Esse carro aí depois ainda vai pra Respect pra mudar o alternador pro outro lado. Tem algumas coisas nesse sentido, beleza? Então, galera que quiser ver o Opala do seu Zé, quando eu bati sem um acidente, onde começou todo o projeto aqui, ó, clica aqui. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dá um pulo na Auto Super Store e garante o seu produto lá, beleza? Tamo junto, valeu! E aí Obrigado.